Gente, eu estou aqui com o orgulho do nosso clube, minha filha, Cíntia. Cíntia, antes de qualquer coisa, eu quero que você se apresente para quem estiver vendo esse vídeo. Olá, meu nome é Cíntia, tenho 22 anos, atualmente sou atleta por sempre o nosso topo em dia, campeã do Nordeste e atualmente vice-campeã brasileira. Sim, desde o primeiro dia que eu te conheci, eu falei que você vai para a Olimpíada, você lembra disso? Lembro. Então, gente, eu quero que vocês olhem esse rosto, porque essa menina vai para as Olimpíadas. Olha, eu me costumo errar. A Derbal sabe, todas as minhas previsões dão certo. E como começou a sua história aqui no clube? Bem, foi bem o começo da minha história no dia aleatório, no qual eu vim aqui à Ribeira, com um amigo da minha mãe e eu pedi para ele perguntar como que faria para iniciar a modalidade no Rio. Ah, oi, meu. Qual foi o seu dia? Dia 18. Ah, eu não sei, meu. Eu não sei. E até aí, desde então desse dia, eu apareci no esporte e pediram para me direcionar ao centro-anáutico Potengi. Então, porque você era novata, digamos assim. Sim, novata e o esporte também, o público vivente estava fechado. Então, eu me encontrei com o Júnior. Ele me marcou a data 14 de janeiro. Eita, às duas horas da tarde para eu vir fazer meu primeiro treino. Então, depois desse primeiro dia de treino, já tem quatro anos de carteira de tempo. Eita, que sorte a nossa que o esporte estava fechado. Estava. Que sorte a nossa, assim. E hoje, sua vida gira em torno do Remo. Sim, o meu desempenho na Copa Anáutico foi o que me fez ir até o Rio de Janeiro participar de um campo e me exibir no Flamengo. Foi, né? Mas eles cobraram só você, porque você é o Natal, o poder do Rio Grande do Nojo. E tem mais. Não foi o Flamengo, foi a presidente de Magalhães. Ah, foi a presidente da Associação Brasileira de Remo. Que te olhou e falou, eu quero você. Exatamente. Tá vendo? Ela também viu o que eu vi, que você vai para as Olimpíadas e vai trazer uma medalha de ouro. Em nome de setor. Ai, coisa linda. Obrigada a vocês, vocês falaram que eu te amo, eu te amo. Ela é minha filha, gente. Ela é minha filha adotiva. Eu gosto de vir, gente. Os dois.